Música Beleza rapaziada, bom trabalho Só estou esperando a confirmação do outro grupo Mas o gringo já deve estar morto Senhor, ele não parece estar morto Muita puta Pelo amor de Deus Música 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 É? O que é así. O que? Eu parei como um velho, velho, com um bom tempero. Você desgustante... ... peça de... ... eu sei... ... tudo! Não sei tudo, meu amigo. Let go of him, Max. Hein? Ha, 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 ha... ... ele é um bom cara. Bem, bem, bem... Victor... ... eu estava me perguntando quando você irá se aparecer... ... de qualquer... ... slimy hole que você vive em. Ha, 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 ha... ... eu gostaria de dizer, Max... ... eu só quero dizer obrigado... ... por todo o seu trabalho... ... por minha família... ... e por limpar esse burro com o cachalho preto para nós. Você sabe que eu sou duro no crime. Eu lhe dou um bônus... ... mas eu acho que você só fritará-lo. Victor, take his gun. Toma seu filho da puta! They had barred the door. My only hope was to chase them down. I knew they'd be leaving town and my guess is they would try to fly out of here. Rich people love to fly away. God damn it! ег compra... ... ... back E aí